Música Eles não foram batizados ainda, não é possível Então, deixa eu falar com vocês uma coisa Vai acontecer também, a partir do dia 6 O cerco de Jericoque, vamos iniciar o cerco O que é isso meu Deus? Jesus amado Acabei de crer que não foi batizado Meu filho, não pode fazer isso aqui? O que é isso? O que é isso? Não pode fazer isso? Coisa feia Vai lá pro mato Não pode fazer isso? Não pode fazer isso? Não pode fazer isso?